Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera E hoje mano, é só pra me tá dando um aviso aí a vocês, beleza galera? Um aviso mano, um grande aviso, um aviso importante Eu peço a vocês que assistam o vídeo até o final, beleza galera? Pra vocês me entenderem mano, se liga Eu vou viajar galera, como vocês puderam ver aí no título mano Eu vou viajar, beleza? Mas o canal não vai ficar sem vídeos galera O canal não vai ficar sem vídeos porque Eu vou viajar, na verdade o exato momento que você tá vendo esse vídeo né Que é hoje, dia 22, entendeu? Eu já não estou mais em casa galera Eu já viajei, não preciso falar pra onde eu vou Mas eu já viajei, beleza? E eu vou voltar dia 2 de março, beleza? Vou voltar pra casa dia 2 de março Então mano, eu tenho vídeo adiantado no canal galera Até dia 2 de março Sendo que era pra sair 3 vídeos Só que eu tive um pouco de dificuldade E vai sair só 2 vídeos por dia Sendo que no sábado e no domingo vai sair 1 vídeo, beleza galera? Mas tá aí mano, eu me esforcei bastante O máximo que eu consegui nesses poucos dias Que eu tive né, depois que eu tive a certeza que eu ia viajar Eu tive que correr e adiantar bastante vídeo Você ligou galera? E tipo mano, vida do crime Que eu sei que vocês já vão perguntar Mas e vida do crime? Pois é Hoje tem vida do crime Sexta-feira tem vida do crime Agora Segunda-feira dia Se eu não me engano dia 27 E deixa eu olhar a data aqui direitinho Mas eu acho que segunda-feira é dia 27 Mas ou seja, segunda-feira da semana que vem Entendeu? E quarta-feira não vai ter vida do crime, beleza? Segunda-feira Segunda-feira dia 27 E quarta-feira dia 1 de março Não vai ter vida do crime Por que que não vai ter vida do crime? Eu tentei, entendeu? Os roteiros já estavam todos prontos pra gente gravar Só que não foi possível reunir a galera Não foi possível reunir o pessoal pra gente estar gravando Entendeu? Aí eu tive que contar com a ajuda do pessoal que estava disponível Chamei muita gente Mas teve muita gente que não deu pra vir Estava fazendo outras coisas, beleza? Então infelizmente esses dois dias não vai ter vida do crime Mas assim que eu chegar eu já vou chegar gravando Pra postar na sexta-feira, beleza? Aí se eu conseguir adiantar Se eu conseguir, eu não tô falando que vou Se eu conseguir adiantar eu vou postar no sábado E no domingo, beleza? Mas não é certeiro Então se liga, mano Vou viajar hoje Os vídeos já estão adiantados no canal, entendeu? Volto dia 2 Vai ter vida até dia 2 E você que, mano Eu conto com a compreensão de vocês em relação ao vida do crime, beleza? Que semana que vem Não vai ter segunda nem quarta-feira Ter sexta-feira é capaz de ter Se eu conseguir chegar e gravar com a galera Mas tá muito difícil reunir a galera Ok? Não tá sendo fácil, mano E vocês sabem que precisa de muita gente pra gravar a vida do crime Então, mano É isso aí E outra coisa que eu gostaria de pedir a vocês, galera É que vocês notaram aí, né, mano Que a aparência do canal mudou, né? O banner A logo deu uma modificada na fonte, né? Das letras, textura e tudo mais Mano E ficou bem top, entendeu? Eu creio que vocês gostaram bastante Porque teve muita gente elogiando Aí como que ficou o canal E quem fez isso aí, mano Foi nada mais, nada menos que o Rox, mano Foi isso mesmo O Rox lá da... Que grava junto com o LP Que grava junto comigo, beleza? O João Galinha Como vocês preferirem, galera E o negócio é o seguinte, mano O negócio é o seguinte Eu vou pedir a você que ainda não é inscrito no canal do Rox Que faz um trabalho excelente, galera Faz os vídeos bacanas, entendeu? O cara é foda O cara manja pra caramba Pra tá indo lá e se inscrevendo, galera Falta poucos inscritos pra ele estar chegando aos 100 mil inscritos E o negócio é o seguinte Assim que ele chegar aos 100 mil inscritos Mas vai lá e coloca a hashtag VimPeloRD no... No vídeo, beleza, galera? Assim que ele chegar aos 100 mil inscritos, mano Eu vou tá sorteando lá no canal dele Eu não Ele vai tá sorteando dois GTA V, entendeu? Já vai tá na conta do Steam pra PC Ok, galera? É só quem tiver o PC Porque se não tiver o PC A gente não vai dar o dinheiro É o GTA V pra PC, beleza, galera? Se você tem o GTA V aí E quer participar do sorteio Vai lá e se inscreve no canal do Rox E coloca a hashtag VimPeloRD, beleza? Que assim que eu chegar de viagem Ele vai abrir uma live E nós vamos sortear os dois GTA V, ok? Mas é só se ele chegar aos 100 mil inscritos Até eu voltar de viagem, beleza, galera? Não se esqueça de colocar a hashtag VimPeloRD, mano, ok? Então tamo junto O link do canal do Rox Tá aí na descrição É esse que tá aparecendo aí no vídeo Pra vocês também aí agora, mano Então vai lá Eu conto com a ajuda de vocês, galera Porque o Rox fortaleceu pra caramba Aí no canal, beleza? E fortalece sempre, né? Ele e a galera toda Então vamos lá, galera Eu conto com a compreensão de vocês, beleza, galera? Eu me esforcei bastante O máximo que eu pude Entendeu? Fiquei madrugada Sem dormir pra renderizar Porque eu pensei que é Não é um PC muito bom, entendeu? Fiquei demorando aqui pra renderizar E palpar 5, 6 vídeos de uma vez Com a internet de 3 MB de upload Aí você nem precisa te falar mais nada, né? Então é isso aí, ó Essa semana ainda tem Vida do Crime Hoje e sexta-feira, entendeu? Agora segunda-feira que vem E quarta-feira não vai ter Vida do Crime Você Que eu sei que tem muita gente Não é todo mundo, galera Isso nunca vai valer pra todo mundo Porque eu sei que tem A maioria das pessoas aí do canal Me entende, entendeu? E me ajudam pra caramba Falando Cara, ele explicou e tudo mais Mas tem muita criança Que vai encher o saco Começar xingando, galera Essas crianças aí Por favor, não discutem com ela Entendeu? Ignora Deixa eu falar Deixa eu falar Que depois eu bloqueio Ok? Não godei a gente que fica xingando aí Aí eu bloqueio e não xinga nunca mais Beleza? Agora você aí, mano Que vai me entender Que vai me compreender Eu peço a você Se ver alguém perguntando RD, cadê a Vida do Crime? Você ir lá e coloca Pode pegar o link desse vídeo Se não, fala Mano, ele explicou Que ele teve que viajar, entendeu? Então é isso aí, galera Muito obrigado E desde já Eu já agradeço a todos vocês E pelo apoio, entendeu? Que vocês vêm dando aqui no canal E é isso aí, ó Conto com vocês Com apoio lá no canal do Rock Vocês dê o link na descrição Vai lá e se inscreve Coloca a hashtag VimPeloRD No último vídeo dele Pra você tá participando do sorteio Beleza? Que assim que ele chegar Os 100 mil inscritos Nós vamos sortear lá no canal dele Beleza? Então é isso aí, mano Desejo aí Um ótimo final de semana Pra todos, entendeu? Muito obrigado aí Por tudo E até dia 2 Até dia 3, né? Certinho Que eu vou tá Que os vídeos vão voltar Então é isso aí, mano Espero que vocês me entendam Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma